A todas e a todos, estamos começando a nossa última sessão ao vivo do curso Produção de Material Didático para o Ensino à Distância, Ensino Remoto 2021. Temos o nosso último encontro, Direitos Autorais, o que é permitido, como reproduzir, e eu queria destacar o material que está disponibilizado para vocês na nossa plataforma AVA, que é o nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem do CESAD. Eu queria informá-los que esse material estará disponível para download, e ele inclusive foi pensado para que vocês produzam, para que vocês utilizem como uma ferramenta que vai auxiliá-los na produção de material didático, que ele seja, então, baixado para vocês, que seja um material de consulta. Então, eu solicito que vocês façam o download, como eu falei, é um material que vai estar disponível até o dia 30 de maio, que é justamente o período de conclusão do nosso curso sobre produção de material didático, sobre produção de materiais didáticos. Então, é um material muito rico, a princípio, com uma pluralidade de material disponibilizado para vocês. Então, tanto os apontamentos que eu apresentarei esta noite, sobre direitos autorais e produção de materiais didáticos, como também a cartilha elaborada pela professora Flávia Costa, docente da Universidade Federal de Segipte, que inclusive produziu uma série de documentos, incluindo até podcasts e vídeos sobre essa questão do plágio, que é uma questão importantíssima na produção acadêmica e que, inclusive, hoje afeta diretamente a utilização de fontes, tanto bibliográficas como audiovisuais, na produção acadêmica, o que inclui também a produção de materiais didáticos. Então, eu disponho de dizer para vocês a proteção e a imagem da Constituição Federal, como a questão da imagem é abordada do ponto de vista legal, um documento de direitos autorais da Fundação Biblioteca Nacional, uma discussão sobre o ISBN, que é o registro de produção gráfica, que você tem livros, você tem CDs, cartilhas, o Manual de Propriedade Intelectual da Universidade Estadual de São Paulo, muito rico, a Lei 9.610 sobre direitos autorais, o termo que nós utilizamos de direitos autorais para material didático impresso no âmbito do Centro de Educação Superior à Distância da UFSS, o CESADE, e também um artigo de considerações sobre a produção do direito à imagem na internet. Então, esse é o material em PDF, que vocês podem baixar e guardá-los em uma pasta, e também estamos disponibilizando alguns vídeos, alguns links de vídeos, intitulados Direitos na Prática Autorais na Prática Educativa, o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, como a gente deve usar, é um podcast um pouco de direito autoral, que é um dos capítulos do nosso Manual de Produção de Materiais Didáticos do CESADE, que tanto foi disponibilizado em PDF, mas também na versão do podcast. É uma série de podcasts produzidos pela professora Flávia Costa, auto-plágio, plágio de fontes, plágio direto, plágio indireto, plágio parcial, que norteia e que orienta essa produção. E nós também estamos disponibilizando esse material na versão de cordel, uma linguagem bastante acessível, bastante popular, que é inerente à própria linguagem de cordel, onde a professora Flávia Costa, junto com a equipe de pesquisadores e pesquisadoras, produziram material bastante didático e de fácil acesso. Então, esse material está disponibilizado para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, é importante, como o nosso curso tem uma data de finalização, que é 30 de maio, para o acesso a esse material, então eu solicito que vocês reiterem o que eu havia dito no início do nosso último encontro, que vocês utilizem esse material como uma fonte de pesquisa e de consulta para a produção de material didático no âmbito das respectivas disciplinas pelas quais vocês exercem as suas atividades docentes. Eu vou, inclusive, começar com um vídeo, vamos começar com dois vídeos discutindo essa questão de plágio, que envolve também essa discussão sobre direitos autorais, dois vídeos curtos produzidos pela professora Flávia Costa, e a partir desses dois vídeos, inclusive, uma paródia bem divertida, que vai, de certa forma, abrir a nossa noite. Então, eu vou começar trazendo esses dois vídeos para a gente começar as nossas discussões. O que você quer, mas não cria o próprio texto? Comete plágio, ainda se acha no direito, pensa que pesquisa é mole, um mundo cor-de-rosa, só copiar e colar, e não dá nem aí pra referenciar. Integral é o texto todinho, e em partes é o parcial. Se inscreve de um outro jeito, é chamado de conceitual. Se o plágio for detectado, teu nome fica na praça, pode ser reprovado, e ainda fica sem nada. Nota boa você quer, o de coma você quer, mas não cria o próprio texto. Comete plágio, ainda se acha no direito, pensa que pesquisa é mole, um mundo cor-de-rosa, só copiar e colar, e não dá nem aí pra referenciar. Tem também o plágio com sentido, o nome do autor é só alterar. Assina o seu próprio nome, achando que vai arrasar. auto-plágio é cópia do seu trabalho, já publicado, da nova pesquisa, sem ser devidamente citado. Nota boa você quer, o diploma você quer, mas não cria o próprio texto. É só pegar as fontes do trabalho alheio, pensa que pesquisa é mole, um mundo cor-de-rosa, só copiar e colar, e não dá nem aí pra referenciar. Vamos assistir só mais um pequeno vídeo pra gente, então, começar a exposição e comentar também que foi essa brincadeira que foi feita, que passa a uma série de informações importantíssimas, inclusive com relação à nossa produção de material didático. Iufes apresentam O que é Plágio? Entrar na Universidade Federal de Sergipe sempre foi o meu sonho. Estudei, fiz o Enem e finalmente consegui. No entanto, essa transição do ensino médio para o ensino superior me fez sentir como se estivesse caindo de paraquedas no ambiente acadêmico. O auge da vida adulta. Senti o impacto logo na primeira pesquisa que o professor passou. Achei que seria facinho, afinal de contas, na escola o professor passou o trabalho para o dia seguinte e querendo começar imediatamente, fui para a casa todo o serelepe. Então, fui atrás do modo mais fácil de fazer o trabalho, o tio Google, meu fiel companheiro e dono do saber que sempre me auxiliou nos trabalhos. Moleza, pensei. Mandei o trabalho para a impressão e fui curtir o restante do meu dia. mas sabe o que aconteceu? Levei uma apagação do professor. Ele disse que eu havia plagiado. Espia, nem sei o que é isso. Daí fiquei matutando. O que é plágio? Saí caminhando, todo o borocochou, e a lâmpada, e puff, um gênio apareceu e me concedeu três pedidos. No primeiro, perguntei o que era plágio. No segundo, quais os tipos de plágio. E no terceiro, não cometê-lo. Então, meu jovem, plágio é usar a obra de alguém para que outras pessoas acreditem que ela é sua, mesmo que seja só um trecho, mesmo que tente disfarçar com pequenas mudanças. Agora, quais os tipos de plágio? Bem, são vários. Alguns deles são o plágio direto, que é quando a pessoa copia a obra toda ou só uma parte sem mudar nada. E o plágio indireto, que é quando você escreve com suas palavras o que foi dito por outro autor e não diz que foi ele. Quando se copia um pedacinho de cada autor para formar o seu trabalho, também é plágio indireto, certo? Mas preste atenção ao detalhe. O problema não é o autor ser contra os indevidos de sua obra. Se o autor concorda que você copia a obra dele como se fosse sua, acontece o plágio consentido. A compra de trabalhos é um grande exemplo disso. Ah, já ia esquecendo. Mas também não pode usar o mesmo trabalho em situações diferentes. Sem indicar que... O que você faz para não cometer o plágio? Bem, para não cometer nenhum plágio, você precisa conhecer as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nela, você encontrará as normas que precisa seguir para citar um autor em cada situação e como listá-lo corretamente nas referências do seu trabalho acadêmico. Meti o pau a estudar para refazer a pesquisa. Referenciei tudinho. Fiz citações. Pense num trabalho bonito. Entreguei para o professor. Fui elogiado. E tirei nota máxima. Nunca mais vou plagiar. É bem mais fácil colocar a cachola para funcionar e ser um universitário exemplar. Bom, tivemos duas situações interessantes, né? Primeiro, essa paródia com relação ao plágio. E, segundo, uma questão que permeia toda a nossa atuação docente, sobretudo nos últimos 10 a 15 anos, que é o advento e o acesso, o advento da internet e o seu acesso de forma bem ampla, o que tem implicado um desafio extremamente difícil para nós, enquanto professores, e aí isso inclui não só a educação básica, mas também a educação superior, o ensino superior, que é esse uso do Google e toda a sua riqueza praticamente sem fim, infinito, de dados que são disponibilizados para os seus usuários. Então, vamos começar a discussão sobre direitos autorais e produção de matérias didáticos com uma situação extremamente complexa, que é a questão do uso de materiais, tanto na nossa produção de materiais didáticos, mas também na nossa atuação docente, afinal, nós utilizamos constantemente materiais que são disponibilizados na internet, hoje a principal fonte de pesquisa para a atividade docente e que nem sempre nós, até mesmo por uma questão de desconhecimento, acabamos citando as fontes e podemos correr o risco de chegarmos numa situação limite, que é a situação de uma acusação de plágio, de uma apropriação não autorizada ou indevida de um material que, de certa forma, usando uma linguagem mais coloquial, um material que tem dono, ou seja, uma produção que tem dono. Então, a nossa discussão sobre produção envolve inicialmente a questão dos direitos autorais. Então, os direitos autorais se constituem direitos que diz respeito às criações de caráter intelectual, artístico ou literário, produzidos, obviamente, pelo espírito humano. Somos os únicos seres capazes desse tipo de produção e que tem como principal finalidade atribuir a garantia da autoria de quem produziu para um eventual uso incorreto ou irresponsável por outras pessoas. Então, a grande questão é que os direitos autorais envolvem uma delimitação, uma especificação de como obras produzidas por terceiros podem e devem ser exploradas a partir de alguns critérios estabelecidos legalmente. Então, esse é um ramo do direito privado que vai regular as relações jurídicas e principalmente quando envolve criação e utilização econômica de obras intelectuais. E aí você inclui literatura, artes e a própria produção científica como um todo. A própria discussão sobre patente, por exemplo, e que, inclusive, nesse momento de pandemia de covid-19, temos uma discussão sobre as patentes com relação à produção de vacinas e também de medicamentos, seria um exemplo típico dessa questão dos direitos autorais. Então, na verdade, os direitos autorais se constituem um conjunto de normas e regulamentações que, no campo legal, eles normatizam o uso dessas produções e que visam, como eu disse, proteger o criador de uma obra intelectual, então, uma música, um filme, uma imagem, uma fotografia, por exemplo, garantir que essa exposição, disposição, exploração econômica dessa obra seja feita a partir de alguns critérios, sobretudo, que estão vinculados à autorização por parte do autor e impedir o uso não autorizado ou mal intencionados ou não dessas obras. Então, recentemente, algumas músicas têm sido utilizadas para finalidades políticas e produção de vídeos, produção de documentários, de documentários, mas, sobretudo, produção de conteúdo para o YouTube e, rapidamente, os seus detentores de direitos têm autorizado ou não a utilização desses recursos. E é muito interessante porque, hoje, com o algoritmo ou os algoritmos que basculham bastante à internet, na nossa vida, na nossa atuação no mundo virtual, é muito mais fácil detectar essa produção. Inclusive, hoje, existem softwares específicos para a produção e a elaboração de relatórios nos quais você analisa artigos, livros, relatórios e outros materiais didáticos. Então, existe uma série de softwares bastante avançados que, inclusive, detectam e vão atrás das fontes pelas quais o material foi consultado, foi utilizado os dados, mas não foi resguardado o direito, o caráter, a posse, a autoria do conteúdo ali vinculado. Então, só utilizando um exemplo prático, um exemplo pessoal, eu toco contrabaixo aos meus hobbies, e recentemente eu toquei uma música, aprendi a tocar uma música do Deep Purple, chamado Smoke and the Water, um clássico do rock, e aí, muito animado, depois de ter tido uma aula com o professor, eu gravei um vídeo e coloquei a música no Facebook, muito animado, extremamente feliz por ter conseguido tocar uma das minhas músicas favoritas do Deep Purple, que é uma banda inglesa, inclusive, já fui para show. e aí, rapidamente, em questão de minutos, a Warner, que era detentora da música Smoke and the Water, como parte da produção fonográfica do Deep Purple, ela suspendeu a minha postagem, inclusive, me notificou, e eu até mudei o título da música para Fumaça Fumaça na Água, que é Smoke and the Water, e aí, rapidamente, eles me bloquearam de novo. Por quê? Porque não tinha autorização para publicar, porque a ideia é de que as publicações, mesmo particulares, hoje, elas podem ser utilizadas para monetarizar, para ganhar dinheiro, para finalidades financeiras. E eu acabei desistindo dessa publicação. o que são protegidos? Quais são as produções que são protegidas? Primeiro, obviamente, que envolve essa criação intelectual, humana, isso acaba sendo até redundante, mas que pode ser que está materializada em suporte, em algum tipo de suporte, seja suporte material, suporte, seja ele escrito, produção audiovisual, por exemplo, possa ser objeto de reprodução. Então, somente assim, essa produção pode ser considerada como uma obra intelectual. Essa é uma questão, por exemplo, que envolve, tradicionalmente, a questão das pastas de cópias que nós deixávamos nas copiadoras das nossas universidades, que, em várias situações, a própria Polícia Federal esteve nas universidades públicas e privadas, notificando as empresas para que a obra não fosse, por exemplo, feita cópia, a chamada Xerox, que virou um nome bastante popularizado, que é uma marca de copiadora, mas que ficou bastante popularizada. Então, é essa ideia, inclusive, você, quando pega uma obra, ela vai estar lá dizendo que a reprodução de parte ou todo daquela obra sem autorização dos seus autores e organizadores é punível de uma série de questões jurídicas para quem realizar essa atividade, essa ação não autorizada. Então, para que os direitos são utilizados para que uma obra possa ser protegida e, como eu falei, ela não precisa ser necessariamente inédita, você pode também fazer adaptações, derivações ou traduções de uma obra. Então, mesmo quando você faz uma releitura de uma música, mesmo que você faz uma produção de materialidade, que, em parte, é muito mais uma reprodução do que necessariamente o conteúdo exclusivamente inédito, mas também precisa ser resguardado. E, sobretudo, o direito de autor, como a proteger o próprio autor, proteger a obra feita pelo autor. Por que proteger? Aí, duas questões bem importantes. Primeiramente, essa legislação tem a finalidade de proteger a exploração exclusiva de uma obra pelo seu autor ou por quem tem a posse dos seus direitos. Então, significa que, para utilizar essa obra, você precisa ter autorização do autor. E, segundo, a integridade da obra. Então, principalmente, há alterações ou modificações com relação ao que foi originalmente concebido. obviamente que a gente precisaria da autorização do autor e, obviamente, que todo o trabalho que nós produzimos, os artigos, os capítulos de livros, livros, por exemplo, a gente acaba incorporando ideias de autores e acabamos produzindo novas obras, acabamos produzindo novas criações. Mas, aqui, a gente está falando necessariamente de uso da obra sem alterá-la e resguardando a propriedade autoral de quem a produzir. Então, o que são protegidos? Então, protegidos por direitos autorais, por exemplo, conferências, alocuções, sermões ou similares, textos literários, artigos ou científicos, artísticos ou científicos, obras dramáticas, novelas, contos, por exemplo, peças teatrais, coreografias, expressões corporais, composições musicais, obras audiovisuais ou cinematográficas, fotografias, desenhos, pinturas, gravuras, ilustrações, mapas. Você tem um elenco significativo de produções que são protegidas por direitos autorais. que não são protegidas por direitos autorais e que podem ser utilizados desde que sejam citados os seus criadores. Aqui há uma diferença significativa entre o que nós podemos explorar desde que nós podemos resguardar a autoria e aquilo que a gente pode só podemos explorar a partir de uma certa autorização. em geral as obras textuais a gente acaba utilizando elas por exemplo quando você produz uma tese uma dissertação de mestrado uma monografia de curso um artigo um material didático você pode utilizar livros e citá-los mas você não vai poder por exemplo produzir um show produzir um documentário sobre a educação em Sergipe qualquer temática da educação utilizar uma música a não ser que o autor da música o compositor o detentor dos direitos autorais lhe conceda essa autorização mesmo que você pague ou não mas não necessariamente você vai poder utilizar essa música de forma livre mas métodos ideias procedimentos normativos conceitos matemáticos regra de jogos ou esportes formulários em branco textos de leis decisões jurídicas ou atos oficiais calendários esses não são protegidos por direitos autorais desde que você obviamente caso essa produção tenha um criador tenha uma autoria desde que esses sejam devidamente citados outros exemplos projetos de engenharia arquitetura topografia paisagismo cenografia traduções programas de computador que são regulamentados por lei específica coletâneas enciclopédias dicionários base de dados mapas programa de computador gente por exemplo um dos programas mais pirateados de toda a história recente da informática todos nós sabemos que é o windows e o office todos os seus derivados todos os seus pacotes foram bastante pirateados ao longo da história história mais recente mas outros exemplos que não são protegidos agendas nomes e títulos marcas também tem leis específicas patentes quando são regulamentadas pela lei de 96 que quebra as patentes design industrial e calendário somente alguns exemplos do que a gente pode observar a questão do comportamento de terceiros que somos nós que acabamos incorporando que acabamos nos apropriando para a nossa produção de material didático de materiais produzidos por outras pessoas então o que é que envolve o uso o que é que envolve a apropriação desse material a reprodução parcial ou integral quando nós passamos a utilizar material como eu falei alguns são de livre acesso você pode utilizar desde que você resguarde outros tem mais restrições quando você edita esse material quando você sobretudo altera quando você adapta quando você transforma quando você traduz quando você faz uma inclusão em fonograma ou produção audiovisual quando você distribui esse material então se você grava um CD o CD pirata tem essa função de fazer essa distribuição não legal você não está pagando os direitos autorais de quem detém a posse desse material quando você faz a representação recitação de declamação execução musical por exemplo que inclusive envolve a questão do escritório de direitos autorais o ECAD que geralmente quando você faz shows agora você paga uma taxa para que supostamente os artistas recebam por essa execução as rádios por exemplo elas também produzem material e também vinculam então as rádios também pagam os artistas pagam pelo uso de música de terceiro mas também as rádios também pagam pela execução emprego em alto falante ou sistemas análogos com o sujeito que faz uma propaganda nas ruas tocando uma música a princípio ele deveria pagar porque ele também está usando para fins comerciais e aí você tem como eu falei toda a veiculação rádio sonora de radiofusão sonora televisiva captação de transmissão de radiofusão e no caso de frequência coletiva sonorização ambiental tem toda uma série de exemplos de usos exposição de obras de artes práticas e figurativas armazenamento de dados de computador qualquer outras modalidades que venham a ser utilizadas ou venham a ser inventadas então esses são exemplos de como nós enquanto terceiros utilizamos obviamente obras produzidas por outras pessoas ou até mesmo como destaca bastante a professora Renata Costa por nós mesmos é é é importante chamar a atenção que algumas produções algumas obras elas estão resguardadas por leis e há também a possibilidade de usar determinados objetos sem necessariamente pedir autorização daqueles que possuem a propriedade intelectual dessa produção e nem todas mas algumas obedecem a chamada lei dos 70 anos então existe uma regra geral de 70 anos contada a partir do 1º de janeiro do ano seguinte do ao ano de falecimento do autor depois que o autor morre você conta 70 anos então essa obra será de domínio público após o falecimento do autor caso ele não tenha caso ele não tenha sucessores e aí vale chamar a atenção que é é geralmente as famílias são detentoras da posse de da propriedade intelectual produzida então você por exemplo uma obra como a obra de Durumont que faleceu na década de 80 a princípio você tem hoje são os netos de Carlos Durumont de Andrade que são os detentores e são aqueles que possuem os direitos autorais das poesias das publicações feitas pelo Carlos Durumont de Andrade vamos pensar por exemplo a música dos Beatles que tem uma história interessantíssima que o Paul Markatner estava nos Estados Unidos e gravou com o Michael Jackson e isso era a década de 80 tiveram uma relação muito próxima de produção musical e aí certa vez o Michael Jackson perguntou para o Paul se ele tinha algumas sugestões de investimento e aí o Paul disse você pode comprar música você pode comprar direitos autorais musicais e aí o Michael Jackson comprou uma parcela significativa de música dos Beatles inclusive as composições principalmente do Paul e do Leno e isso irritou bastante o Paul porque ele começou a querer negociar com o Michael Jackson o pagamento de algumas de algumas de parte dessa produção porque a música era comprada pelo Michael Jackson mas o Paul na condição de autor teria uma série de direitos e aí o Michael Jackson disse não nós estamos falando de negócios negócios amizade à parte e depois disso eles praticamente acabaram se afastando então é um exemplo interessantíssimo de que as obras elas mesmo após a morte do autor necessariamente a história de 70 anos não é válida para todas as criações obras audiovisuais e fotográficas e como eu falei produções filme seguem essa mesma lógica a obra cairá imediatamente em domínio público após o falecimento do diretor ou do fotógrafo caso ele não tenha herdeiros as obras em coautoria também tem a mesma situação só um minuto estou carregando aqui obras póstumas prazo independente da data de publicação da obra após a morte do autor obras anônimas ou pseudônimas o prazo cairá na regra geral caso o autor se dê por conhecido após a publicação da obra e o software veja que o software é algo mais efêmero 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua divulgação e aí nesse sentido a lei não estabelece que necessariamente teria que ter herdeiro geralmente os softwares são bastante descartáveis são bastante efêmeros porque as mudanças no mundo da nossa tecnologia da informação são muito mais velozes do que por exemplo na produção literária domínio público e aí vem uma questão interessantíssima é a ideia de que a gente tem inclusive muito disseminada que está na internet é de domínio público não necessariamente primeiro é muito difícil saber se uma obra está ou não em domínio público primeiro que a gente não sabe quando a obra foi criada às vezes não sabe da morte do autor mas existem ferramentas na internet eu até cito aqui o site domínio público .gov.br que é um site brasileiro que você pode consultar as obras que estão em domínio público e como eu falei estar na internet não coloca por si só uma obra em domínio público porque até mesmo a forma como a obra foi vinculada na internet pode ser um tipo de produção sem autorização então essa proteção é legal depende do suporte um texto por exemplo é protegido tanto em papel como em formato de ebook que é o formato digital uso justo que aí vem uma uma discussão que envolve principalmente nós enquanto docentes principalmente da rede pública existe uma um debate doutrinário juridicamente que envolve a possibilidade de utilização de uma obra sem autorização do autor quando ela tem a finalidade de cumprir determinado papel social quando não há um lucro direto principalmente lucro financeiro direto ou indireto e ao mesmo tempo também não trouxer não traz prejuízo a exploração econômica da obra para o seu autor essa é uma é uma ideia muito difundida nos Estados Unidos que permite esse uso de utilização de obra sem autorização do autor e aí você tem algumas finalidades que envolvem essa questão da autorização fins sociais informativos culturais e educacionais e mesmo que você use sem a autorização do autor você sempre tem que fazer a citação da autoria porque a grande questão é que complica muito a ideia do uso sem autorização é quando você não cita a autoria porque você não está resguardando a criação intelectual daquela obra e aí geralmente a gente cai no risco de ser acusado de plágio é muito mais muito menos complexo e muito menos sobretudo do ponto de vista legal passivo de punição quando você utiliza uma obra mesmo sem autorização mas desde que você cite essa obra mas quando você usa a obra não cita e usa sem autorização aí a situação fica mais complicada então no Brasil isso é uma discussão mais recente mas como eu falei e alguns alguns juízes tem entendido que o uso justo de conteúdo protegido não pode ser considerado como infração aos direitos autorais como eu falei existe existe uma questão da autoria da da criação existe uma questão importante dado do respeito a exploração econômica da obra pelo pelo autor então vamos lá uma situação interessante porque você usa uma obra literária você usa uma obra de Graciliano Ramos por exemplo para fazer uma dissertação de mestrado e você vai publicar desde que você cite obviamente a fonte mas é diferente quando uma empresa vai pegar a própria obra do Graciliano Ramos do Drummond do Antônio Cândido por exemplo de uma uma gravadora vai fazer uma regravação de uma música de Djavan de Chico Barca de Holanda obviamente que precisa ter autorização do detentor dos direitos dessa obra e isso pode implicar inclusive processos de plágio e até processos de indenização para os autores ou quem possui esses direitos autorais então no Brasil existe uma uma lei de 1998 do então presidente Fernando Henrique Cardoso ainda no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso que é a lei 9.610 de 18 de fevereiro de 1998 que vai consolidar a legislação sobre direitos autorais e dar algumas providências então queria só destacar o artigo 5º essa lei ela inclusive está disponível na nossa nosso ambiente virtual de aprendizagem para a publicação existe o oferecimento de obra literária artística ou científica ao conhecimento do público com o consentimento do autor ou de qualquer titular de direitos do autor por qualquer forma de processo como eu falei para oferecer para publicar você tem que ter autorização do autor ou de quem detém o seu o seu o direitos autorais da obra transmissão ou emissão a difusão de sons ou de sons a difusão de sons ou de sons imagens por meio de ondas radioelétricas sinal de satélite fio cabo condutor meios ópticos ou qualquer processo eletromagnético então por exemplo utilizar obviamente uma música com uma finalidade econômica principalmente você precisa resguardar precisa de autorização dependendo da situação dos autores retransmissão que é justamente essa emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra obviamente que essa lei precisa ser atualizada porque ela é de 98 a gente não tinha ainda esse mundo virtualizado como a gente vive hoje a questão da distribuição também com relação a como dispor essas essas cópias essas obras literárias todo esse material como a gente estabelece comunicação com o público como é que a gente distribui esses exemplares como a gente reproduz e sobretudo a chamada contra contra fação que é a reprodução não autorizada que aí já é de certa forma o que nós chamamos popularmente de pirataria então assim toda a reprodução ela é algo que passa muito por essa questão de um certo controle principalmente quando essa reprodução ou contra fração que a pirataria envolve produções para finalidades comerciais bom a obra e aí você tem o que estabelece a lei 9610 a questão da coautoria quando a obra é criada em comum por mais autores quando a obra é anônima quando é pseudônima quando ela é inédita que não seja publicada ainda quando ela é póstuma quando depois que o autor morre quando é uma criação originária quando é uma criação derivada coletiva quando é uma produção audiovisual quando é um fonograma então tem todo conjunto de caracterização do que seriam as obras principalmente obras literárias no Brasil e aí você tem alguns elementos interessantíssimos quem é o editor que é a pessoa que vai ser o responsável pela edição da obra geralmente são as editoras que tem um editor responsável o produtor que você pega por exemplo um filme tem um produtor responsável a música tem um produtor responsável também geralmente a gente não fica até o final dos filmes mas você tem toda uma ficha técnica lá que aquela citação longa com letras minúsculas às vezes até difícil de ser observada é o registro é o respeito ao trabalho coletivo que foi realizado para a produção daquele filme e aí a música também você abre um CD um encarte de um CD você tem toda uma produção lá de como foi realizada aquela produção geralmente os livros você tem até mesmo o conselho editorial de editora está lá composto de quem avaliou aquela obra materiais de rádio produtos de radiodifusão principalmente como são transmitidos via satélite sons e é interessante porque na rádio UFES eu estive na rádio UFES durante quatro anos como diretor geral nós resguardamos a produção no chamado computador vigia então a gente tem por lei e resguardar por um período tudo que foi veiculado na rádio durante alguns meses para caso alguém se sinta ofendido ou se sinta no direito do seu direito autoral atingido a universidade tem que no caso da Universidade Federal do Segipto que é quem é responsável pela rádio UFES vai ter que conceder esse material para algum tipo de caso seja solicitado alguma ação judicial artistas intérpretes executantes atores cantores músicos bararinos também acabam sendo também considerados como produtores e o titular originário que é o autor de modo intelectual intérprete o executante o produtor fonográfico até mesmo as empresas de rádio difusão por exemplo as obras que são protegidas como falei a nossa lei estabelece obras literárias artísticas científicas conferências obras dramáticas e dramáticos musicais como acabei de citar composições musicais tem ou não letra até mesmo músicas que não são músicas instrumentais também passam por toda essa proteção obras audiovisuais então como eu falei obras fotográficas desenhos ilustrações projetos de geografia de engenharia adaptações programas de computador coletâneas ou compilações antologias enciclopédias você tem toda uma série de elementos e aí entra no artigo 24 da lei quem são os direitos morais do autor reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra mesmo quando a obra ela é vendida para uma para uma empresa para uma obra literária que é vendida para uma empresa para uma editora ela tem que ser tem que respeitar tem que publicizar a autoria da obra ter o seu nome pseudônimo sinal convencional indicado como autor conservar a obra inédita assegurar a integridade da obra se caso for necessário qualquer tipo de modificação tem que se consultar os autores a questão da circulação também e obviamente que o autor ele tem direito ao acesso caso essa obra seja uma obra de exemplar único como é que a gente pode utilizar as obras que aí vem diretamente a nossa condição de usuário de produtor de material didático para as nossas aulas nas nossas diferentes matérias de ensino então a nossa utilização depende da autorização prévia expressa do autor de qualquer obra reprodução parcial edição adaptação tradução inclusão perdão distribuição então a gente obviamente precisa dessa autorização como é que a gente pode utilizar então a gente pode utilizar representação citação declamação nós enquanto produtores de materiais didáticos impressos por exemplo a gente pode utilizar a obra desde que a gente cite as obras essa é uma questão muito importante mas toda toda execução direta ou indireta é obter artístico ou literário mediante aí você tem execução musical emprego em alto falante uma série de questões já que eu acabei de citar mas que obviamente vai depender muito da natureza de cada uma dessas peças mas uma questão importante é até onde nós podemos ir até onde nós podemos adotar esses recursos por exemplo reprodução quando não há ofensa aos direitos autorais quando a imprensa diária ou periódica ou jornais quando a mídia utiliza essas obras quando nós produzimos essas obras com finalidades jornalísticas informativas por exemplo quando nós utilizamos em periódico discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza então você vai lá e vai dar uma aula é um discurso público de certo sentido quando você por exemplo faz um retrato de alguém desde que não haja uma oposição da pessoa representada por exemplo nesse objeto as obras literárias artísticas ou cientistas quando são utilizadas por deficientes visuais sempre que essa reprodução não tenha finalidades comerciais quando usa o sistema Braille quando usa o sistema de Libras por exemplo quando você usa somente alguns pequenos trechos e o que nos interessa diretamente enquanto produtores de material didáticos impressos citação em livros jornais revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagem de qualquer obra para fim de estudo crítica ou polêmica na medida identificada com a finalidade de atingir desde que o nome do autor e a origem da obra sejam citados por isso que ninguém vai ser processado por pegar uma dissertação de mestrado e produzir utilizando fontes todo o conteúdo disponibilizado em outros suportes quando você utiliza essas obras como material didático em sala de aula quando você utiliza para lições de estabelecimento de ensino desde que você não publique você pode utilizar em sala de aula desde que você não publique e no caso aí vem uma questão interessante as nossas videoaulas as nossas aulas que são citadas então seria sempre interessante a gente mesmo nas aulas sempre dizer olha estou falando isso a partir de uma de tal obra então mesmo que você não faça isso naquele momento mas que você no final informe aos alunos até mesmo através de algum tipo de suporte que você se baseou obviamente para a produção dessa aula a gente está falando aqui de uso de uso de recursos de informações nas nossas aulas obviamente que isso não cobre aí precisa ter muito cuidado quando a gente utiliza essas ideias utiliza essas obras e publica elas por exemplo no youtube mas aí é todo um debate que eu vou fazer daqui a pouco em relação a essa questão do uso de domínio público ou uso justo quando a gente envolve digamos produções que sobretudo envolve monetarização e recursos financeiros como sobretudo os recursos audiovisuais aí você tem obviamente uma situação mais complexa porque quando envolve por exemplo a ideia de clientela comercialização dessas obras com finalidades de arrecadação financeira aí você tem mesmo para representação teatral e de execução musical quando você vai utilizar obras para obras literárias artísticas científicas para produzir nova uma prova judiciária ou administrativa por exemplo quando você produz pequenos textos quando você faz paráfrases e paródias que desde que a obra originária não implique um certo discrédito em relação a essas obras e sobretudo as obras que são situadas em logadores públicos podem ser representadas citadas por meio de pintura desenho fotografias e procedimentos audiovisuais então você tem lá uma escultura de um artista famoso que está posta na praça você vai fotografar junto com os alunos então você não vai pagar direitos autorais para o projeto de engenharia da praça porque ali você tem uma peça produzida no ambiente público algumas situações pontuais em relação a utilização de obras a questão da obra fotográfica e aí envolve principalmente a utilização de imagens disponibilizadas na internet que é algo bastante comum hoje o autor de obra fotográfica tem direito a reproduzir e colocar à venda observadas as restrições da exposição reprodução e venda de retratos e sem prejuízo o direito de autor sobre a obra fotografada se de artes plásticas protegidas então vamos lá que alguém vai lá e bate uma foto da Mona Lisa por exemplo talvez a obra plástica mais famosa ele não vai pagar direitos autorais a quem tem a posse dessa obra literária lógico que tem uma questão importante que é quando envolve pessoas que é algo que tinha bastante cuidado com relação à produção de livros no âmbito da editora UFIS ao qual estive como diretor quase sete anos o fato de a obra de a fotografia estar na internet não é de livre acesso de publicação o fato de você fotografar pessoas tem que pedir autorização e principalmente quando envolve menores de idade de adolescentes menores de idade de adolescentes perdão desculpa a redundância e principalmente a fotografia quando utilizados pelos terceiros deve indicar o nome do autor da fotografia e sobretudo é vedada a reprodução de obra fotográfica que não seja em absoluta consonância com a original salvo prévia autorização do autor quando você pega uma fotografia e vai editá-la vai fazer uma alteração se o autor não autorizar você não pode mexer nessa obra existe uma produção significativa que é a produção acadêmica que é a principal fonte de consulta de professores e professoras e que hoje está no formato digital e formato físico e aí você tem hoje uma uma discussão interessantíssima sobre repositórios institucionais então a gente tem um repositório institucional da Universidade da Sergipe que é o Rio UFIS que disponibiliza conteúdos de toda produção institucional de professores estudantes técnicos da Universidade Federal de Sergipe e que parte dessa ideia de uma democratização do conhecimento então as dissertações estão lá teses artigos monografias relatórios então a ideia é que isso seja publicizado desde que seja obviamente resguardado os direitos autorais dos autores e no nosso caso da educação à distância e do ensino remoto que envolve principalmente o compartilhamento e colaboração de compartilhamento de informações de conhecimento então você tem uma um debate hoje na CAPES através da sua coordenação de ensino à distância de ampliar de produzir e realimentar conhecimento através de obras intelectuais de livre acesso você tem por exemplo isso principalmente com relação a produção de materiais didáticos então existe um esforço de flexibilizar esses padrões de proteção autoral e principalmente ampliar esse acesso aos recursos educacionais e há todo esse debate sobre novas formas de produções e compartilhamentos que possibilitem descentralização abertura e acesso a maior informação e sobretudo a educação e tem uma licença hoje bastante utilizada principalmente a partir do México chamado Creative Commons que eu vou falar daqui a pouco que é uma organização sem fins lucrativos que busca essa ideia de um compartilhamento de informações principalmente através de instrumentos jurídicos gratuitos então é interessante porque hoje no CESAD os termos de concessão de materiais didáticos sejam eles audiovisuais ou sejam eles impressos nesse momento a gente produz só o material impresso ele utiliza esse instrumento jurídico do Creative Commons e aí você tem algumas representações interessantíssimas que eu vou falar daqui a pouco dessa questão do Creative Commons outra questão importante é com relação a blindagem no estabelecimento na questão da publicidade então você tem uma questão importante que é o uso de materiais didáticos exclusivamente no ambiente pelo qual eles foram protegidos então na Universidade Federal Sergipe quando a gente ministra uma atividade síncrona que hoje é uma aula gravada através do Google Sala de Aula através do do programa Google Meet nós disponibilizamos essa aula no Drive da da turma virtual da disciplina os estudantes não podem reproduzir ou compartilhar esse conteúdo porque ele foi produzido exclusivamente para ser utilizado do âmbito da Universidade Federal Sergipe e aí isso envolve todas as discussões sobre política de privacidade como esses dados usuários são obtidos armazenados e usados como serão registrados as atividades dos usuários só para vocês terem ideia os estudantes da Universidade Federal Sergipe eles são formalmente obrigados a construir o e-mail com a extensão acadêmico.ufs.br e é através desse e-mail que eles têm acesso direto a os ambientes virtuais que no caso seriam as nossas aulas nossas atividades síncronas e a gente tem recebido muita reclamação de alguns estudantes que não fizeram esse e-mail institucional e muitas vezes a gente está na aula aparece lá um e-mail onde ele desapareceu casa de chá Pereira uma coisa similar assim e eu não autorizei não autorizei não autorizei não autorizei umas quatro vezes depois o aluno mandou um e-mail um tanto quanto desaforado para o professor dizendo que queria assistir a aula e eu não permiti o acesso e eu chamei atenção para ele que existe uma resolução na universidade aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa que diz que o aluno o aluno só terá acesso utilizando o e-mail institucional como a forma de resguardar a privacidade e o direito ao não compartilhamento extra universidade desse ambiente desse conteúdo isso é vale inclusive para a própria produção de conteúdo na rede de educação básica do estado então a gente está falando aqui do uso de imagem de professores de conteúdos e que somente obviamente com uma certa restrição e algumas questões legais que esse material não pode ser utilizado extra ambiente pelo qual ele foi pensado e aí como eu falei a gente usa muito esse hoje esse creative cromos que envolve a concessão de material de forma integral ou parcial e desde que esse material seja licenciado para alterações ou com a preservação das proteções autorais previstas em leis então assim desde que não haja ônus esse material pode ser gratuito para o seu usuário desde que não haja prejuízos para o seu autor então no nosso caso aqui na UFIS nós utilizamos essa licença só um minuto que agora foi uma técnica que eu preciso colocar o computador para carregar desculpas nós utilizamos a na UFIS a resolução do Conselho Nacional de Educação 2016 que estabelece que todo o material didático no caso da EAD ele é utilizado com licenciamento aberto então o professor utiliza ele produz material didático no âmbito da UFIS mas também pode ser utilizado por outros unidades federais e estaduais públicas de ensino a distância desde que sejam resguardados a autoria dos autores e organizadores desse material como da mesma forma também que a universidade também usa muito o material de outras instituições que estão nesse banco de materiais didáticos da CAPES filmes como podemos utilizar atividades acadêmicas bom em sala de aula podemos exibir um filme completo para os alunos nesse ambiente sem a obtenção prévia de autorização de titulados e direitos a gente tem um risco a isso a gente usa o filme todo a gente tem um risco mas obviamente isso é mais difícil de ser rastreado mas a gente sempre usou filmes como exemplo mas quando a gente chega no ambiente virtual aí a gente tem aquele problema do início da minha fala que é essa facilidade com a qual os algoritmos localizam essa reprodução mas precisamos estar atentos que nunca esse material deve ser exibido na íntegra sem autorização prévia dos autores ou dias doutorais se não houver autorização a gente pode disponibilizar alguns trechos sem mexer sem adaptar mesmo sem autorização do autor é interessante utilizar obras que são licenciadas pelos seus atores em licenças concretas e comos exibir trechos de filmes solicitando aos alunos ou eventuais outros públicos que não assistam a íntegra do filme fora do ambiente de ensino sobretudo a gente pode inclusive a gente pode solicitar que eles assistam a gente pode por exemplo colocar o link do filme pode colocar a página do filme se está disponibilizado na rede por exemplo mas sobretudo utilizar firmes que estão em domínio público cujo prazo de proteção legal já tenha existido então como eu falei o YouTube que a princípio é esse grande o inverso que a gente hoje busca produção audiovisual seria o que é o Google para nós em relação a textos embora o próprio YouTube também esteja dentro do Google eles também são protegidos por direitos autorais então é preciso ter um certo cuidado com relação às regras de uso desse material que está disponibilizado no YouTube então fotografias podemos usar em atividades acadêmicas o uso precisa ser autorizado pelo autor não isso significa que numa sala de aula a gente não possa usar mas se a gente for publicar uma obra e produzir material didático e se for usar essa fotografia precisamos ser autorização do autor como eu falei se está no site não significa que seja público e mesmo que você utilize sem autorização nunca esqueça quem é o autor da foto quem é o titular dos direitos de exploração da foto uma pessoa uma empresa há nomes e logotipos de marcas na foto a finalidade de uso é didática como fazer a citação correta de autoria e origem se essa fotografia está licenciada pelo Creative Commons ou sobre outra licença que estabeleça o que pode ser feito a partir dessa licença fotografias em atividades acadêmicas vamos optar sobretudo por fotografias que já estejam em domínio público quando o seu prazo já expirou quando você vai utilizar alguma fotografia de um livro ou qualquer outra publicação de fotografia desde que você apresente essa 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 obra mas é interessante não utilizar fotografias que por exemplo são reproduzidas por sites sem autorização sempre buscar fazer o esforço de tentar localizar a publicação original dessa dessa fotografia aí você tem alguns algumas algumas regras que que define o uso de conteúdo sobretudo flick e até mesmo o instagram que hoje é uma uma rede um aplicativo bastante utilizado sobretudo para a questão das fotografias músicas com relação às atividades acadêmicas então não há nenhum problema de você utilizar executar músicas em ambiente de ensino com finalidades didáticas mesmo que seja para peças teatrais você pode utilizar músicas em sala de aula você pode utilizar em atividades da escola pode utilizar também recursos músicas em algumas situações digitais mas elas precisam ser ouvidas no ambiente no ambiente pela qual internamente a atividade foi pensada você pode usar trechos e letras de música gravadas por terceiros em recursos educacionais físicos digitais paródias mas é preciso estar atento que a fonte que você está utilizando essa música tem que ser lista nunca utilizar fontes listas e sobretudo sempre citar sempre citar o autor da composição e até mesmo o responsável o autor pelo arranjo da obra bom em algumas situações que aí eu tenho exemplo aqui da Universidade de São Paulo que paga a retribuição autoral do escritório central de arrecadação e distribuição que é o ECAI então mesmo em festas públicas isso também tem sido cobrado então o Creative Commons que é aquele tipo de licença pública que eu falei e aí ela usa algumas atribuições com algum tipo de licença com essas iconografias que você pode observar na obra então ela já vem então a licença é buy e permite que outros distribuam remix se adapte ou criem obras derivadas mesmo para uso em fins comerciais ou então diremos é a licença menos restrutiva você pode utilizar e explorar e alterar a vontade a obra mas essa é um tipo de atribuição muito difícil de ser encontrada essa outra que é a licença buy S.A. que você tem aí compartilhamento pela mesma licença você pode remixar você pode utilizar para fins comerciais desde que seja atribuído atribuído os 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 direitos autorais então os soft livros usam muito esse tipo de licença então você tem aí essa iconografia a by nd que você tem obras não há obras derivadas você pode utilizar para para fins distribuir para fins comerciais não comerciais desde que a obra não seja modificada e os e os créditos sejam atribuídos a 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 você tem a 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 comercial pela by nc as permite que outros remix e tal mas diríamos você tem uma uma forma mais é é mais dura né mais mais restritiva embora a gente esteja falando de criativo e comos que é uma formas mais 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 brandas de direitos autorais mas mesmo assim elas têm uma uma modalidade uma série de atribuições não significa que a gente possa utilizar de forma aleatória de qualquer forma você tem aqui por exemplo esse 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 tracinho do S né do cifrão com cost significa que você não pode utilizar para fins como é que o MCA geralmente você usa para finalidades finalidades públicas é caminhando por final aí você tem os sites com criativo comos o SoundCloud o Mixer Wikimedia o Open Clip Arte Libre o da Europa então você tem vários exemplos aí onde você pode buscar informações e algumas recomendações finais para a gente finalizar essa perdão desculpa a redundância vamos para as últimas recomendações para a gente encerrar o nosso terceiro encontro algumas recomendações gerais primeiro filhos fotografias músicas e textos nós precisamos estar atentos que a gente não pode utilizar eles com finalidades didáticas como materialidade aleatoriamente a gente precisa em algumas situações ter autorização do autor ou da autora para a reprodução a gente não abraçou ainda no Brasil essa ideia do uso justo ele é muito utilizado nos Estados Unidos então a gente tem ainda esse atraso o mais importante como eu falei é relacionar propriedade intelectual nunca disponibilizar um conteúdo que fiz nas redes autorais então é sempre interessante utilizar fontes seguras quando a gente utilizar o material com finalidade de uma aula presencial sem distribuição dos materiais para os docentes não há necessariamente necessidade de obtenção de autorização prévia então a gente pode utilizar o material desde que não haja reprodução eu acho que isso é algo bastante complexo a gente sempre teve essa prática de em algumas situações reproduzir distribuir por exemplo textos em cópias heliográficas perdão cópias refográficas para os nossos alunos se o material permitir alterações dos materiais os autores se o ambiente permitir alterações dos materiais os autores devem ser informados pois essa é uma situação que somente os autores podem autorizar e no ambiente virtual é preciso estar muito atento que quando o uso for para o ambiente virtual ou para a composição de materialidades que serão distribuídas aos alunos há necessidade de obtenção de autorização do autor então muito cuidado com o que a gente reproduz em sala de aula quando a gente distribui para os alunos se a obtenção da autorização foi inviável os produtores de recursos educacionais ou de produção acadêmica em geral podem utilizar as obras que estejam em domínio público usar obras que sejam licenciadas através de Creative Commons ou qualquer outra licença pública valesse do direito de citação de passagem para fim de estudo e crítica ou de direito de reprodução de uma parte ou um trecho pequeno da obra quando o conteúdo for a ser publicado pelo aluno envolva a imagem de pessoas sejam estes maiores ou menores de idade deverá ser obrigatoriamente submetido ao comitê de ética e pesquisa então muito atento com o uso de imagens então aqui estão as referências que eu utilizei para a produção desse material a norma para realizar o registro ou abrevação de obras intelectuais inéditas ou publicadas e solicitar serviços com relatos da biblioteca nacional o manual de propriedade intelectual da UNESP elaborado por Patrícia Pinheiro por Diego Almeida por Isabela Del Monte o material um artigo publicado na revista tema direito autoral na produção de materiais didáticos para a educação à distância reflexões para a utilização na área da informação e Clarissa Prevedelo Wagner Soares Rossi Antônio Costa e o material o texto consideração sobre a proteção do direito à imagem na internet publicado na revista Rio de Chiara Tefé Então essa é uma questão extremamente melindrosa todos nós sabemos é uma situação que requer bastante cuidado e eu lembro sempre aos colegas que estão produzindo materiais didáticos principalmente material principalmente a utilização de material audiovisual em ambientes virtuais que requer uma série de cuidados mas antes de tudo mesmo que você use mesmo que você incorpore material para finalidades educacionais cite sempre os autores e as autoras da obra utilizada Então eu agradeço imensamente a presença de vocês no curso Produção de Material Didático Ensino Remoto Ensino à Distância Como eu falei desde o início esse material estará disponibilizado até o dia 30 de maio no nosso ambiente virtual de aprendizagem e até o dia 30 de maio estarei respondendo questões dúvidas debatendo com vocês no nosso fórum que eu ainda reivindico espero que vocês participem de forma mais ativa que é o nosso fórum Como produzir materiais didáticos para o ensino à distância do ensino remoto Então eu agradeço a presença de vocês no curso e encerro a nossa última atividade 5 no nosso último encontro que é o encontro intitulado Direitos Autorais o que é permitido e como reproduzir no âmbito da nossa produção de materiais didáticos Tenham todos atendidos